Música Receba sua liberdade Isso mesmo Deus está falando com você nessa palavra agora Receba sua liberdade Ninguém, nada, pode te fazer escravo Quando nós dissemos Senhor, escravo só de ti, Deus Em Deus, nós somos os escravos mais livres que existem Ser escravo em Deus é dizer Senhor, eu me submeto a tua vontade Porque só tu tens o melhor pra mim Minha visão é limitada, a tua é ilimitada, Senhor Tu me criou, sabe antes de mim o que eu preciso É confiança E é isso que o Senhor vem te dizer hoje Por isso, já vai tomando posse e dizendo Eu recebo a minha liberdade, Deus Vai deixando o teu like aí agora Pra que essa palavra chegue a tantas outras pessoas Vai compartilhando e diz comigo Eu recebo a liberdade, Deus Escreve Porque o pecado não me domina mais Vida nova, tempo novo Que começou quando você descobriu o amor de Deus na tua vida Olha pra frente Fixa os teus olhos em Jesus Olha pra frente e entrega de uma vez por todas tua vida Pra Ele Só pra Ele Como uma escrava E um escravo do Deus Todo-Poderoso Como uma escrava E um escravo do Deus do amor e da paz Ele fala Eu e você escutamos Ele manda Eu e você obedecemos E quem obedece não erra E Ele nos fala hoje Na carta de São Paulo aos Romanos 6 De fato O pecado não vos dominará Visto que não estás Sob o regime da lei Mas sob o regime da graça Graças a Deus Que vós Depois de ter descido os escravos do pecado Passastes a obedecer de todo o coração Aos ensinamentos aos quais fostes entregues Libertados do pecado Vos tornastes escravos da justiça Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Ele me libertou E te libertou E é na graça Que a gente se segura E não cai mais E se cair Levanta na mesma hora Porque o chão não é lugar de um filho de Deus Mas é avante Em ordem de batalha Sem desistir E a gente só não desiste Porque tem a graça dele Não tem mais essa Eu não mereço Porque não é sobre merecer É sobre se entregar inteiramente a Deus Porque Ele nos dá Além do que possamos pensar Merecer Escravos Só se for de Deus E é Ele Quem hoje vem te dar A liberdade De filha e filho amado de Deus Declara Eu recebo Amém Amém